Ah, oi. Então, meu nome é Hudson. Desde quando eu nasci, eu nasci com o cabelo amarelo. Daí, uns anos depois, eu pintei com vermelho, porque né, amarelo era a minha cor favorita. Mas agora, vermelho é a coisa mais simpática pra mim e mais ruzenta. E quando eu tinha uns 11 anos, eu participava de uma série dos anos de 2017. Só que eu não lembrava o nome. Daí, eu decidi de participar. Incrível, não é? Daí, eu tive muitos amigos. Na verdade, eu tinha 5. E todo mundo se transformava em um pet por uns 2 anos. Então, era isso. Isso era a minha história. Oi, meu nome é... Itzuki. Quando eu nasci, eu tinha cabelo laranja. E agora, nesses anos... E agora, nesses meses, eu pintei meu cabelo de amarelo. Nesses anos, eu fui convidada numa série que tinha cabelos coloridos. Igual a mim. Só que eu tinha muitos amigos. Tá, isso é bom. Isso é bom pra mim. E desde aos 12 anos... Não, não. 11. Eu também pintei meu cabelo de multicolor. Isso. Porque, né? Eu odiava essa cor. Então, essa era a minha história. Tchau. Te vejo lá. É... Oi. É... O meu nome é Coral. E eu tenho 17 anos. Eu vou contar a história inteira de mim mesmo. Então... Quando eu nasci, meus pais tinham que pensar assim... Nossa... Será que minha filha vai nascer com o cabelo normal? Mas... Mas chegou nesse momento, quando eu nasci... Tá aí... Eu tenho um cabelo roxo. E eu comecei também a pintar o cabelo de diferentes cores. E eu tenho cinco gatos. Ou quatro, não sei. Esquece. Bom... Eu tenho apenas um gato. Ele morreu depois dos seis anos. Isso é muito triste, né? Mas... Eu fui convidada para um... Um desenho que eu não me lembrava muito bem. Só que era uma franquia de temporadas. Daí começou a minha história. De como eu participei dessa franquia. E eu tive muitos amigos. Para fazer alianças. E essa... Foi... A minha... História. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo. Tchau. Oi. Beleza? Então, meu nome é Zé Wayne. E desde quando eu nasci... Eu tinha cabelo verde. E eu ainda continuo tendo cabelo verde. Mano. Verde? É a única cor favorita. Desde a minha infância. E por... E do nada. Aquele dia. Eu... Eu encontrei... Um contrato. De entrada. Daí. Eu participei de uma série. Chamada Hudson Gamer. Aquele cara de cabelo amarelo. Então. Né? Eu... Eu amo muito essa série. E desde quando foi cancelada. Nunca mais foi transmitida. E foi... Transmitida muitas séries. Mas menos o Hudson Gamer. Aquele cara... Que criou a série de cabelo amarelo. E depois de cabelo vermelho. Espero que tenham gostado da minha história. Essa é a história final. Tchau. Oiê. Meu nome é... Saito. Tudo bem com vocês? Então. Desde que eu nasci. Eu nasci com o cabelo azul e preto. Nossa. Cabelo amarelo. Blindado. E... Um dia eu fui convidado por uma série. De um cara chamado Tudo. É. Daí eu decidi de ir. Né? Eu com... Fui convidado. E... Tenho muitos amigos. Na verdade... Na verdade... São cinco. E... Naquele dia... Todos viraram pets. Sei lá. Ó. Por exemplo. Eu me tornei um gato. Ai. Isso é bom. Ou não lembro qual animal eu... Qual animal eu tornei. Ai. Beleza. E essa... Foi minha origem. Espero que tenham gostado da minha origem. Ó. A próxima origem vai ser da Star. De cabelo rosa. Daí. Depois da Star. A última é... A última é o Zéu. Valeu. Oi. Ah. Então. Meu nome é Star. E desde quando eu nasci. Eu nasci com o cabelo rosa. Daí... Um dia... Alguém me convidou pra entrar numa série. Que começa com a H. E sim. Também meu namorado. Que se chama... Que se chama Hudson. E... Pois é. Eu participei. Mas até que tudo foi bom. Mas quando tudo entrou... Numa tragédia... A série acabou. Daqui dois anos. Em dois anos apenas. Em dois anos apenas. Daí nesse ano. Esse ano será tudo pra mim. Teixei. Não. Teixei. Teixei. Teie. Teixei. 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 Teixe. Teixei. Teixeei. Teixei. Eu sou Coral Eu sou Hudson Ou pelo menos HG Eu sou Itsuki Eu sou Star Eu sou Zewen Esquecendo de mim também né Eu sou Saiko E nós somos Clube HG Nós tentamos esforçar muito pra criar essa série E também criamos novos episódios E também tentamos virar pets Também fazemos algo de bom ou de errado né Também fazemos algo que seja aleatório Também fazemos que não tem nada a ver com a animação E isso foi o fim Que ciclos Eu acho que é